E olha, em Marabá, sudeste do estado, um jovem de 21 anos foi esfaqueado ontem em um balneário da cidade após uma briga. Revoltadas, algumas pessoas atearam fogo no carro do homem suspeito de cometer o crime. Ele fugiu em uma moto. As imagens feitas com o celular mostram o momento que o jovem é socorrido pelos amigos, logo após ser esfaqueado. A vítima, de 21 anos, levou aproximadamente seis facadas. Segundo a polícia, o caso aconteceu ontem, por volta de quatro horas da tarde, aqui neste balneário localizado na Folha 6, no Cleo Nova Marabá. O homem suspeito de esfaquear o jovem fugiu do local. O carro dele foi incendiado pela população e ficou aqui às margens do rio Tocantins, completamente destruído. Segundo informações preliminares colhidas no local, autor e vítima não se conheciam e que o entreveiro que resultou nesses golpes de faca, seis golpes de faca contra a vítima, foram motivados por razões banais. Aqui tudo indica ciúmes e consumo excessivo de bebida alcoólica. Nestas imagens de celular, conseguimos ver o veículo ainda em chamas. Até amanhã de hoje, o proprietário do carro e suspeito de esfaquear o jovem não havia se apresentado na delegacia. Ainda ontem, a vítima passou por uma cirurgia e continua internada no Hospital Municipal de Marabá. O quadro de saúde é considerado estável. Há um inquérito policial já instaurado, apurando tentativa de homicídio e testemunhas serão ouvidas. Perícias foram feitas no local, a vítima será submetida a exame de corpo de delito para se verificar a potencialidade das lesões que lhe foram causadas. E o próximo passo é identificar com precisão esse autor para que ele seja chamado a prestar suas versões. E uma possível decretação de sua prisão preventiva não é descartada. O rapaz segue internado no hospital, lá do município, e a gente sabe que o quadro de saúde dele continua estável.